Bom dia galera do canal Tubarão 2018, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, estou tranquilo, nesse sabadão, abençoado de Deus, né? Bom pra vocês aí, ó, vai se inscrevendo aí embaixo aí, ó, vai deixando seu like aí, ó, vai fortalecendo a gente aí, ó, beleza? Muito obrigado pra quem se inscreveu aí, ó, deixa o seu comentário no meu canal aí, ó, eu tava sumido uns dias, mas eu voltei aí, ó, Para agradecer vocês aí, ó, que cada dia tá crescendo meu canal aí, ó, Tubarão 2018, é nóis, obrigado, ó, de sexta para sábado, tá frio pra caralho, tá frio pra caralho Vai se inscrevendo aí, ó, vai deixando seu like aí, ó, vai fortalecendo aí, ó, é nóis, e o Brasil amanhã vai ganhar, amanhã o Brasil vai ganhar do Peru lá no Maracanã Brasil vai ganhar lá no Maracanã de, vou dar um palpite aqui, ó, palpite de 3x1 para o Brasil amanhã, em cima do Peru, mas vai ser campeão amanhã, é nóis Escreve aí, ó, deixa o seu comentário, fortalece, escreve aí, ó, é nóis, se inscreve, é nóis, escreve aí, deixa o seu like, é nóis, Tubarão 2018 Tubarão 2018, é nóis na fita, muito obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, kikikikiu, fui, tchau